Aprenda a visualizar no look dos outros o que você realmente gostou e o que não. Dá pra entender? Tá confuso. Olá, flores! Hoje o vídeo vai ser um vídeo que eu tava querendo gravar há muito tempo e por causa da quarentena eu não gravei antes, que é imitando looks da Boca Rosa, da Bianca Andrade, aquela lá do BBB, que todo mundo ficou conhecendo, quem não conhecia antes, mas que já era bobeira antes. Então é essa mesmo. Eu queria ter gravado esse vídeo antes da quarentena, porque a ideia era usar uma semana os looks da Boca Rosa, imitar durante uma semana. Só que por causa da quarentena, como a gente não tá saindo, não tá indo pra rua, eu acabei fazendo num formato diferente. É, tá bom. Pra quem não sabe, aqui no canal eu já tenho alguns vídeos de uma semana de looks e um dos últimos vídeos eu usei só looks do Vitor, meu namorado, então eu vou deixar nos cards aqui em cima. E já que não dava pra fazer dessa maneira, a gente adaptou e eu acho que a ideia acabou se tornando muito mais legal. Então, o que a gente vai fazer hoje? Eu separei aqui três looks da Bianca Andrade e, como vocês podem perceber, o estilo... Ou não, né? Não sei. O estilo da Bianca Andrade é bem diferente do meu. Eu tenho um estilo que é um pouco mais romântico, eu gosto de peças de alfaiataria, com babados, com detalhes. E a Bianca é bem street, ela gosta de usar blusa crópede, ela gosta de usar aquelas calças de ginástica da Adidas pra compor o look, calça jeans rasgada, sabe? Bem street mesmo. Então, eu decidi pegar três looks dela, que eu conseguiria montar com roupas que eu tenho no meu guarda-roupa, montar eles pra vocês verem que dá pra montar roupas parecidas com as das nossas blogueiras, mas também modificar o look pra que ele fique mais com a minha cara. Porque um dos erros muito comuns é a gente olhar aquele look da blogueira e falar, meu Deus, eu quero me vestir igual ela. E ela não se veste do mesmo jeito que a gente, ela não tem o nosso estilo. Então, esse vídeo vai ser mais ou menos pra mostrar que a gente consegue adaptar o estilo que a gente gosta de ver nos outros com o nosso estilo. Eu acho que eu já falei demais, então vamos pro vídeo que eu vou explicando. As roupas da Bianca agora estão numa era mais colorida, então eu acabei pegando looks mais antigos. O primeiro look que eu separei é esse aqui, com o conjuntinho que ela faz de blusa e cueca da Calvin Klein. A gente tem uma cueca Calvin Klein da 25 de março, então é ela que eu vou usar. Eu acho que ela tá usando uma calcinha da Calvin Klein, mas aí eu roubei uma cueca do Vitor. Ela tá com a calça rasgada e a blusinha da Calvin Klein, ela deu um nozinho. Eu tenho uma blusa branca, então é essa que eu vou usar. Tenho uma calça rasgada e, como eu disse, peguei uma cueca do Vitor. E ela colocou um casaco verde militar por cima. Eu tenho também uma parca verde militar, então foi ela que eu coloquei. Como vocês podem ver, ficou bem similar. A única coisa que eu não tinha parecida era o tênis, que daí eu coloquei o meu fila falso. E eu também não tinha essa bolsinha que eu acho que é da Louis Vuitton, porque eu já vi ela usando muita bolsa da Louis Vuitton. Mas eu não tinha, então eu deixei sem bolsa e mostrei só o look mesmo. Como vocês podem ver na minha adaptação, a blusa não tem logo, é só uma blusa branca mesmo, só pra imitar a estampa. A calça ficou a mesma coisa e a parca ficou bem similar. Eu acho que o look ficou bem parecido. É um look fácil de se montar, porque tem peças simples, peças chaves que a gente tem no nosso guarda-roupa, como uma blusa branca e uma calça jeans. Ela só incrementou e deu mais estilo. E agora eu vou mudar ele pro meu estilo. Porque por mais lindo que seja, e eu gostei de como ele ficou em mim, ainda não faz o meu estilo. Eu não pensaria nesse look, e eu não montaria ele assim pra sair pra rua. Então todos os looks eu decidi deixar uma peça chave, que é o que faz o... que marca o look. E nessa, eu acho que o que marca o look mais, além da cueca, mas eu decidi tirar a cueca porque tava muito apertada, é a calça jeans com rasgos. Esse foi o look dela, que eu fiz menos alteração, eu só troquei o tênis e coloquei um salto. Eu acho que ficou um pouco mais no meu estilo. E no dia a dia, dependendo do clima, eu tiraria a parca e usaria só realmente a calça, a blusa e o salto. Claro que eu uso tênis, mas eu quis deixar um pouquinho mais com a minha cara, e eu amo usar salto. Então, onde tá dando pra eu botar salto no look, eu tô botando. O segundo look que eu peguei da Bianca, também é muito parecido com o primeiro, porque ela tem isso, ela tem peças básicas de cores monocromáticas, e ela consegue combinar de diversas maneiras. Agora ela tá numa vibe de look todo colorido, mas mesmo assim, na mesma pegada street, mas eu quis pegar essas mais neutras, porque é o que eu tinha em casa. Nesse lookinho, ela está usando uma t-shirt branca amarradinha, um sutiã de rendinha que vai até quase o meio da barriga, e uma calça dessas de moletom, que eu acho que é da Adidas, que eu tive que substituir no meu look por uma calça de alfaiataria, porque a calça que eu tinha aparecido aqui não era de cintura alta, e ia ficar muito esquisita. A gente tentou, ficou horrível. Como vocês podem ver, é um look bem simples, essa foto aqui ela tirou em Orlando, então provavelmente ela estava no parque da Disney. Eu imagino que ela esteja usando tênis no pé, então é um look confortável, é um look dia a dia, só que ainda tem essa pegada de estilo por causa do nozinho abaixo do peito e por causa da rendinha do sutiã aparecendo. Então foi isso que eu tentei imitar pra vocês, eu acho que ficou bem similar, tirando a calça, que a gente trocou a calça, mas eu acho que ficou bem similar. E transformando ele pro meu estilo, eu decidi tirar a calça, que é uma coisa que eu não gosto muito de usar. Eu prefiro mais mini saia, saia midi, short. Então eu tirei a calça, coloquei a saia no lugar, e coloquei uma bota da Melissa, porque eu sou apaixonada por Melissa, se você ainda não viu o meu vídeo mostrando todas as minhas Melissa, eu vou deixar linkado aqui em cima pra vocês. Então não podia faltar uma reviravolta de look com Melissa, e como vocês podem ver, não é uma Melissa nada discreta. E eu decidi manter a blusa com o sutiã aparecendo como peça-chave, então por isso que eu não mudei eles, porque eu acho que do look, o que chama atenção pra mim, é o sutiã aparecendo por baixo da blusa branca. E na minha cabeça eu tava achando que tava faltando alguma coisa, eu gosto de volume, ou um coque alto, ou meu cabelo cacheado, então eu coloquei uma boina pra compor o look, eu acho que ficou muito fofo. Ah, esqueci de falar também que é mochilinha. Aqui ela tá usando uma mochila, que tá escrito online e offline na alça, eu não sei se isso é a marca. Mas eu coloquei uma mochilinha também, que também faz meu estilo, que é uma mochilinha holográfica que eu ganhei da Petit Jolie. Acho linda, acho que super combinou com o look. E é isso, vamos pro próximo. Mas antes do terceiro look, já deixa seu like, comenta aqui se você gosta desse tipo de vídeo, e não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Porque isso ajuda muito o meu trabalho. O último look da Bianca que eu escolhi, é esse aqui que ela tá, eu acho que ela tá usando um body, mas eu não tenho certeza, ou é uma blusinha muito apertadinha, por dentro dessa calça de cintura alta, que eu acho que é da Adidas por causa das listras, que também é a mesma calça que eu acho que ela tava usando no último look. Então como vocês podem ver, ela é uma pessoa que eu percebi isso muito nas fotos dela, quando eu tava pegando os looks, que ela é uma pessoa que ela usa muitas peças repetidas de diversas maneiras, e eu gostei muito disso. No pé ela tá usando esse chinelinho de pôr o pé da Puma, e eu tenho um branco parecido da Melissa, a Beach Slide, então eu coloquei ela no meu look. Eu falei que a minha calça parecida com a dela era de cintura baixa, então vocês podem ver que não ficou tão alto e bonito assim em mim, como no dela. E a minha blusinha, a única blusinha que eu tinha parecida era uma de alcinha, que foi a que eu coloquei. Mas eu acho que ficou legal, acho que deu pra pegar a essência do look, que é um look muito confortável. Eu já reparei nisso, que a Bianca ela sempre tá confortável, mas ela tá estilosa. O estilo street traz isso, né? Ele é um estilo confortável e estiloso, e eu acho muito legal quem consegue carregar esse tipo de estilo. Não é o meu tipo de estilo, eu acho que eu fico parecendo um saco de batata, mal arrumado quando eu tô com esse estilo, mas quem consegue carregar esse tipo de estilo fica lindo. Nossa, quantas vezes eu falei estilo nessa frase, né? Enfim, vamos transformar esse look pra algo mais parecido comigo. Primeira coisa que eu fiz, tirei a calça, aí eu deixei como peça-chave desse look, a blusinha branca e só. Só. A blusinha branca e o cabelo preso. Eu tirei a calça, coloquei um shortinho, mas na mesma pegada, preto com as listras brancas do lado, pra não tirar essa coisa do esportivo. E aí no pé eu troquei a Beatslide, porque eu acho ela um pouco desconfortável pra andar no dia a dia. E coloquei a Melissa Ugly, que é um tênis, mas é um tênis bonitinho, que eu gosto muito, eu acho que super combinou com o look. E pra encerrar eu coloquei uma pochete da Sephora, que eu ganhei. E acho que ficou bem legal, porque eu gosto de compor bastante looks com acessórios. Então eu sempre gosto de corrente, anel, essas coisas. E a Bianca não é uma pessoa que pelos looks que eu vi, usa muita coisa. No máximo ela tá com uma mochilinha, com um colarzinho. E eu não, eu gosto sempre de colocar alguma coisa junto com os looks. Então por isso que eu trouxe a pochete. Bom gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Foi uma coisa muito nova, que eu nunca tinha feito. Mas eu gostei muito, porque eu quis trazer isso pra vocês, de que a gente pode se inspirar no look do outro, só que trazer ele pro nosso estilo. Porque muitas vezes o que o outro tá vestindo, não fica bem na gente. Então acho muito legal você pegar, analisar o que você gosta daquele look, e tentar incorporar no que você gosta de vestir. Ah, e aquele look eu gostei, porque ele tem uma saia, mas a blusa é muito formal, talvez não fique parecida com o meu estilo. Então troca de blusa, pega a saia, coloca uma t-shirt, coloca um coturno, muda ele completamente, e usa o que você gostou. Aprenda a visualizar no look dos outros, o que você realmente gostou, e o que não. Dá pra entender? Tá confuso. É verdade. Eu ainda tô aprendendo muito sobre estilo, eu tirei esse ano pra tentar definir o meu estilo, então eu ainda tô errando muito no meu estilo, mas eu já tô conseguindo acertar mais do que errar. Eu quero começar a trazer mais vídeos desse tipo pra vocês, e eu realmente espero que vocês gostem. Então se você gostou desse tipo de vídeo, quer que eu traga mais vezes, não esquece de dar muito curtir, porque assim eu consigo saber se vocês estão gostando ou não. E aproveita e comenta pra mim, qual que é o nome do artista, do famoso, da blogueira, que você quer ver eu imitando os looks e transformando os looks pra algo mais minha cara. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, e até o próximo. Um beijo.